Quanto vale, meus amigos, a metade de 1 dezesseis avos? Será que é o item A ou será que é o item B? Para calcular a metade de um número, meu povo, basta você pegar esse número e dividir por 2. Porém, a gente está diante de uma fração. Eu posso afirmar que aqui embaixo eu tenho o número 1. Então, eu tenho uma divisão entre frações. E para dividir frações, a gente repete a primeira que é 1 sobre 16 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E usando a regra da multiplicação de frações, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 dá 1, 16 vezes 2, fica 32. Portanto, a gente marca o item B de bicarbonato de sódio. Se gostou da dica, me ajuda a compartilhar, beleza?